Ritmo de carnaval, tem pontal com carnaval e olha, eu já vi os modelinhos, tem um chinelo pink da cor da sua camisa que eu vi no corredor. É, olha lá, que lindo. Eu tô de pontal, você tá de pontal. Ai, que lindo você. Deixa eu ver o seu, olha esse. Aquele que tem o protetor de calcanha com salto mais grosso, olha só que lindo esse. E o seu? Mas o meu dá maravilhoso. Deixa eu ver aqui um pouquinho pra frente, dá uma olhada. Que moderno. Olha só que lindo. Na cor preta, tem um friso branco. Parece Ferrari. Olha, exatamente. Se você soubesse isso aqui, o que de Elícia acabou de chegar, entendeu? Olha, fica uma sugestão aí pra nós homens, pra brincar o carnaval se você for pra um bloco, se de repente você for num clube no interior ou mesmo aqui em São Paulo, se você for assistir os desfiles de escola de samba, olha que super... Esse solado resistente, hein? E é legal que você põe aí com cálcio como eu tô, você põe com bermuda, você põe com tudo, até com um abadá de fantasia. Se você for pro Salvador também, você pode estar. Tá lindíssimo. Olha só que lindo, não é? Olha, então passa na pontal antes de você brincar o carnaval. Exatamente. Vamos começar já arrasando com a Lígia, maravilhosa. Olha, que belezinha isso. Essa é uma estampa que tá aí super em alta, entendeu? E tem muitas fantasias, às vezes, que puxam pra esses animais print. Então, assim, já fica uma sugestão ótima pra você usar um bem... Super na moda, né? Animal print. Muito na minha, muito. E, assim, aqui em São Paulo, pra quem não mora aqui, o que tem de bloco aqui, gente, vocês não têm noção. Para todos os gostos. E na cidade inteira, Claudião? Inteira. Tanto aqui pela região da Paulista, Augusta, nos bairros, assim. Essa aqui é uma sugestão ótima se você for brincar o carnaval nos bloquinhos aqui em São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil. Na verdade, o bloco é uma coisa que pegou muito mesmo. Porque, praticamente, assim, você não paga nada, se diverte, entendeu? Só tem gente bonita, né, Regina? É, é uma diversão espontânea, né? Então, olha, essa é a sugestão ótima pra você brincar o carnaval de bloco, clube, ou mesmo se você for pra avenida. É isso aqui. Arrasou, Lígia. Muito obrigada. A Nath, também no pique do bloquinho. Que chique que ela tá. Ah, tá vendo? Essa também fica uma sugestão ótima, tanto pra bloco, pra avenida, ou mesmo se você for, de repente, ter um carnaval um pouco mais calmo, ou for pra uma praia, mas até na praia tem bloco. Na verdade, todo mundo fala assim, eu vou pra praia, eu não vou brincar. Acaba entrando num bloco. Mas, por exemplo, você quer ir ao cinema. Olha que bonitinha. Então, ela lembra um pouco uma mule, né? Isso, muito bonitinha. Só que é uma mule ali, uma coisa estilizada. Você viu que em cima do pé, ela tem um nó no couro. Olha que legal que ficou. Tá lindo. Entendeu? E ela tem essa cor vermelha. Eu sempre repito muito isso aqui, que o vermelho, ele enfeita qualquer produção, entendeu? Levanta qualquer produção. É um grande aliado de vocês, mulheres, a cor vermelha. E lá na Pontal tem outras cores também, dessa sapatilha ou dessa mule, que você chama como você quiser. E a bolsa da Nath, que eu tô bem de olho. Então, todo mundo, né? Quando vai pro bloco ou pro clube. Ai, que linda. Ó, essa é uma bolsa, entendeu? Pequena, mediana, mas se você soubesse o que cabe de coisa aí dentro, você não tem noção. E ela é segura, hein? Isso, bem que você falou. Ele é muito segura. Ela tem o fecho por dentro, aí você pode levar aí, ó, toda mulher leva um pouco de maquiagem, leva chave, celular, que ninguém fica, né? Tem que fazer as selfies, tem que fazer as fotos. Tem que se comunicar. Exatamente. Então, assim, essa é uma opção ótima de você levar as tuas coisas com segurança, porque depois você põe gente ao corpo ali e não tem problema. Um achado essa bolsa. Não é? Muito obrigada, Nath. A Dani, belíssima. Essa tem tua cara, né? Belíssima. A Dani, a sandália, o arranjo de cabeça, o cabelo, a maquiagem, tudo. Olha, essa, ela tem o protetor de calcanhar. Isso é uma novidade. É. É uma novidade. Ela acabou de chegar. E ela tem ali o frisinho dourado, também fica uma opção. É muito bonitinha. Você pode brincar com uma fantasia. Geralmente tem muita gente com fantasia de dourado, de prata, né? Na verdade, o carnaval, você tem que usar só a imaginação e com conforto nos pés. Linda, linda, lindo esse verniz. E esse é um modelo, se você tá grávida, você também pode brincar com o carnaval. Porque geralmente as mulheres quando estão grávidas, o que acontece com o pé? Geralmente incham um pouco mais, entendeu? Então fica uma sugestão ótima pra você. E se você tiver gravidinha, essa sandália rasteirinha, baixinha, você vai estar extremamente confortável com o teu pé, assim, deliciosamente calçado. O pé respira, sabe? Estou procurando essa palavra no palácio. É, o pé respira, porque tem gente que tem problema de transpirar. O pé respira. Maravilhosa essa sandália. Não é linda? E é legal que você entra com tudo que você vê. Não só no carnaval, com o teu armário também. Com o teu guarda-roupa também. A Dani tá com bolsa também? Ai, agora que eu vi, Dan. Perdão. Olha que bonitinha essa. Linda. Você viu? Ela fecha. Aí você pode... Olha lá. Abre pra mim aí, Dani. Dá pra você... Olha lá. Você viu? Ainda tem o zíper. Tem o zíper. Seguríssima. E você pode fechar ela e botar a gente ao corpo. Pode usar assim, atravessando. Muito obrigada, Dani. A Samile, também no pique do bloquinho. Essa que você falou que parecia a minha camisa. É, olha só. O pior que parece, que lindo, é o... Essa cor vibrante, fluorescente, que é uma tendência muito grande. A gente tem esse meio que pro rosa, meio pro milagre, mas tem lá verde e limão, tem branco, tem várias cores. E assim, é um grande aliado... Sempre neon? Tem. Olha que legal, Claudio. Então assim, é um grande aliado de você que vai enfeitar a sua produção. E é legal que, como você disse, você usa isso tanto no bloco, se você for pra um shopping, se você for pra um sítio. Na piscina. Na piscina, na praia. Olha que... Versátil. Acabou aquela história de, ah, eu vou botar um chinelo velho pra ir pra praia ou pra piscina. Então, você passa na Pontal, que a gente tem esse, tem outros, tem uma gama enorme de chinelo, de sandálias, que você vai usar pro teu bloco, ou mesmo se você for ter um carnaval um pouco mais calmo. Maravilha. Muito obrigada, Samile. A Bel, Bel, tá cara da riqueza, hein? Olha. Olha, Sada Bel. Adereço de cabeça, combinando com a blusa, combinando com a sandália, que é uma versão da outra. Dá pra comprar as duas, pessoal. Olha. Exatamente. Bem que você falou que dá pra... Como é diferente da outra? É. Olha só, você vê essa trança, né? Só na cor vermelha, que o vermelho vem com tudo agora nesse outono e inverno, nesse final, nesse verão também. Tá no verão e vai pro outono e inverno também. Também tem o protetor de calcanhar, né? E ela tem um preço, gente, que você não tem noção. Ai, qual o preço? E lembrando que a gente continua com o Super Liquidação Pontal, com desconto vai até 70%. E essa aqui, ela custa só R$ 49,99. Mas dá pra comprar várias. Dá, dá. Porque ainda tem o cartão pontal. Exato. Já que você falou, vamos falar do cartão pontal? Olha, o cartão pontal, vamos mostrar ele no vídeo pra você. Olha lá, um cartão bonitinho, vermelho e branco. Que resolve sua vida. Resolve sua vida. Todo mundo anda com o CPF, o RG, no bolso, na carteira. Você faz o cartão e demora cinco minutos pra você preencher uma ficha. É uma ficha muito simples, rapidíssima. E o que vem melhor, você pode comprar no mesmo dia. E o melhor ainda, você pode pagar em dez vezes fixas. E fixas, que faz toda a diferença. A prestação fica desse tamanho, você nem vai sentir pagar. Muito obrigada, Bel. Tá pronta, né, Bel? E pra festa? Talita, apenas maravilhosa, né, Talita? Você vai cantar no carnaval, Talita? Aonde? Você vai cantar no bloco do adorno? Tem gente que é a rainha do bloco do adorno. Depois da manhã, sábado, tem bloco do adorno. Com Talita, Talita, bem calçada. A gente trouxe as rasteirinhas até agora, mas tem mulheres que às vezes preferem... Não quer. Não quer. Rasteira. Se sente melhor nesse salto, que é um salto quase altíssimo, meio que mediano. Confortável. Muito confortável. Porque ele tem a plataforma, tanto na parte da frente como de trás. Então, assim, ele dá um super conforto pra você. Sente assim como se você estivesse com uma rasteirinha no pé. Na verdade, os calçados da Pontal, tanto de salto alto... Concordo. ...quanto do salto baixo, rasteirinha... Concordo. A ideia é muito conforto. Quem compra um calçado Pontal, não deixa nunca mais de comprar. É conforto e acabamento. Perfeito. Todos os calçados da Pontal, a gente encontra conforto e acabamento. E olha a bolsinha da Talita, que belezinha. Você viu só? E é legal que ela põe ali, como ela tá segurando na mão. Ah, tem duas opções. São duas alças. Tem essa um pouco mais longa e tem a mais pequenininha. E você também, você só não precisa usar só ela no bloquinho, não. Você consegue levar ela pro teu trabalho, pro teu lazo. Olha, que linda. Não, mas as outras também. Não é só pro bloquinho, não. É pra vida. Olha essa daí. É porque todo mundo tem essa preocupação. Eu vou no bloco, eu deixo o celular em casa. É. Posso perder, posso ser assaltado. Essa sandália da Talita também dá pra brincar ao carnaval. Dá, porque... Porque ela é confortável. É, porque tem gente que não consegue ir na rasteirinha. Então, a gente tá mostrando uma opção aqui que você pode usar. Essa é um salto um pouco mais alto. Muito obrigada, Talita. A Isa, adorei o look. Eu também. E olha esse calçado. E olha o calçado dela. É um chinelo. Eu, todo mundo aqui que me acompanha aqui já há muito tempo, sabe que eu sou apaixonado por branco e preto, né? Chique. Não é chique? Muito chique. Então, olha só que legal. E você viu que ele tem... Ele é um pouquinho mais alto atrás. Aqui encaixa todo o teu pé a traseira. Olha só que legal. É conforto. Característica da Pontal. Olha. Olha. A gente olha assim, né? O pé não fica sambando pra lá e pra cá. O pé fica firminho, encaixadinho aí. E eu vou deixar ele mais bonito ainda. Você vai falar o preço? Vou. Amo. Quanto tá? R$ 39,99. Tá vendo? A Pontal oferece tudo aquilo que a gente procura. Bem mais barato que uma pizza aqui na região da Paulista, gente. Bem mais barato. Então, ó. Esse chinelo na Pontal você vai pagar só R$ 39,99, gente. Maravilhoso. E ele tem outras cores lá. E não tem só esse, não. Tem vários. Uma gama enorme disso. Muito obrigada, Isa. A Lígia voltou. Olha esse que lindo também. Animal Print é... Vem pra ficar, não? Mais uma sugestão. Tem muita gente que, às vezes, vai de branco, né? Ou vai de preto. E branco, preto, como você sempre fala, é tão chique. Eu amo. Então, essa é uma outra sugestão pra você. Você viu que essa encaixa bem o pé? Super. Protege direitinho o teu pé. E tem a tirinha no calcanhar que prende, que te dá uma super conforto, uma mobilidade incrível. E assim, ele é tão levinho, porque a hora que eu cheguei lá no camarim, eu fui olhar todos e eu peguei ele. Parece que passou uma pena. Pra viajar, você dá pra levar três, quatro. Perfeito. Muito leve. Olha só que graça. E você viu que a gente colocou uma saia listada como ficou bonito? Tá lindo, tá lindo. Mix de estampas. Muito obrigada, Lígia. A Nath. Ah, esse é pra ter um de cada cor. É, esse dá pra você ter um de cada cor. Com certeza. Se a minha avó fosse viva, não é um mimo? É um mimo. E você viu que tem assim a tirinha, mas tem um brilhozinho lá no meio. Acabamento. Olha só. E o solado dele é todo na lista. Olha que bonito. Sabe quanto? Não vou nem perguntar pra você chutar. Ai, você vai dar o preço. Fala quanto tá. Regina, você acredita que só custa isso aqui? Olha. R$ 29,99. É o preço. Tá escrito aqui R$ 29,99. Não é barato? Baratíssimo. Mais barato que o X-Salada, gente. Mais barato que o X-Salada. R$ 29,99. Gente, aproveita, hein? Passa lá. Antes de brincar o carnaval, você passa na Pontal. Vou pedir pra todo mundo entrar. Vamos. Vamos pedir pra Samile, Bel, Talita, Isa, Lígia. E assim eu chamei todo mundo. Chamei todo mundo. Você tem o telefone da Pontal que é 0800 17 23 55. 0800 17 23 55. Só coisas lindas. Tudo da melhor qualidade por um preço que você só encontra na Pontal. E as lojas Pontal você encontra em São Paulo, Guarulhos, ABC, Osasco, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Quer dizer, tem Pontal ao seu alcance. Sempre tem uma loja ou perto da tua casa ou perto do teu trabalho. Isso. E eu preciso agradecer aqui. Agradeça todo mundo. A gente tem, ó, quem fez os cabelos foi o Luciano Almeida, que trabalha aqui com a gente há muito tempo. Que arrasa as cabeças lindíssimas. São da Mariana Ribeiro. Arrasou também. E a maquiagem é da Flavinha Chiloto, que faz aqui minha pele. Ela fala pra mim, você não precisa maquiar, não. É verdade. Ela gosta demais de mim. Precisa sim, tem uns efeitinhos aqui. Não, é nada. É só um disfarce. Eu vou te ver no Rio de Janeiro? Você vai pro Rio? Quando que você vai? Daqui a pouco, saindo daqui. Você vai hoje? Não, eu vou só domingo. Mas a gente se vê no Rio de Janeiro. Eu vou estar de Pontal. Tá bom. Segura pra mim, por gentileza. Bom começo de carnaval. Daqui a pouco estaremos juntos. Se Deus quiser. Beijo. E você vai curtir.